Música É, história né, quer mandar meu time? Posso mandar Cara, acabei de compartilhar a live aqui Ô, valeu, valeu mano Tamo assistindo aqui É, chegou a notificação aqui, boa Cara, a Light Farm ela surgiu Há 10 anos atrás Na Nova Zelândia E no início da empresa Eu e Rafa, a gente trabalhava aqui no Brasil Na Platino E a gente Mandou o portfólio Eu mandei o portfólio lá pra Nova Zelândia E entrei em contato com os caras Assim, no primeiro ano da empresa Era uma empresa nova, mas que já estava fazendo um trabalho legal E a Light Farm se dispôs a levar Eu e Rafa Que patrocinou a nossa ida pra Nova Zelândia E a gente começou desde cedo na empresa E começou a exercer um cargo de direção na empresa mesmo De tocar os trabalhos E até atender os clientes Vale adicionar, né? Que a gente já tinha experiência de trampar junto antes disso Que a gente trabalhava na Platino Então, a gente foi pra lá como uma dupla criativa que já estava entrosada E foi legal isso, né? Porque a gente começou a puxar a trampo mesmo, sabe? Ficar fazendo bastante... É uma subida no nível do retouch Que foi uma coisa bem maneira, assim Então, vocês se trombaram Se conheceram na Platino, né? Só desculpa Só pra eu entender direitinho Exatamente Bacana Eu era o estagiário do Miltinho, pô Olha o logo O logo Fazia Illustrator Porque a gente tinha no seu portfólio, né? A ilustração A gente tá contando a história de um modo meio quebradinho, assim Mas basicamente foi quando começou tudo, né? Mas, sim Eu vim de um background de ilustração Eu trabalhava na Globo Foi o meu primeiro trabalho E depois disso Eu conheci o Miltão na Platino Quando eu fui pra lá E a outra sequência foi a Light Farm Que é onde começou a história Que meio que se estendeu até agora, né? São... Nós estamos indo pro sexto ano Só de Brasil, é Só de Brasil Dez, dez anos Mais ou menos A gente ficou três na Nova Zelândia A empresa tinha um ano antes da gente E dá uns dez anos agora Não sei bem qual data E é isso, cara Eu vim de agência Vim de... De agência pequena De agência de design De... De frila mesmo Uhum É, tava na... Na faculdade de Belas Artes E aí recebi essa oportunidade De trabalhar na Platino Fiquei lá seis anos Eu acho que o Rafa entrou Quando eu tava no meu terceiro ano E lá, gente Que nem ele falou A gente virou tipo um dupla assim De... Como se fosse um dupla de agência Redator e artes Sim A gente era o... A pós-produção e o 3D, né? Bacana O Léo, claro Que era o fotógrafo E toda a equipe da Platino Que era muito boa Ainda é E a gente acabou Acabou meio que duplando nos jobs Assim, muitas vezes Especialmente no início Que nem ele falou Que entrou de estagiário Eu não era estagiário, né? E aí... Não, eu era... Mas eu era assim Assim, assim... Certa forma Por exemplo, eu vinha de um lance De desenho e um pouquinho de manip Eu tinha conhecimento técnico bom Mas a minha experiência Fazendo publica Era nula Eu realmente comecei ali Na Globo Eu aprendi muita coisa Técnica Porque o programa Que eles tinham lá Era maravilhoso Onde os estagiários Eles pulavam De pessoa em pessoa Do departamento E meio que ajudavam Com diferentes coisas Então naturalmente Eles iam ficando mais Com as pessoas Que eles tinham mais afinidade Ou demonstravam mais afinidade Na área Então quando eu cheguei na Platina Eu tava bem careca Nesse aspecto E eu não fazia 3D ainda A minha base Era mais ilustração mesmo E lá eu tive a oportunidade De começar a pegar 3D A galera lá É muito, muito boa de luz E eu aprendi muita coisa Com a galera No sentido de fotografia, né? E a Platina Não sei se vocês sabem Eles também são Precursores aqui no Brasil Em misturar fotografia Com 3D Eles começaram a fazer Isso muito em publicidade Então eu acho que eu bebi Muito dessa fonte Comecei a aprender 3D E é o que o meu tio falou A gente começou a duplar muito Sensacional E a Platina Era uma tremenda escola, né? Porque foi precursora Que o Rafa falou De estilo, né? De trabalho com 3D Fotografia misturado Era uma skill Ainda é uma skill Que poucos têm, né? Conseguir dominar Múltiplas áreas E a gente aprendeu muito lá Foi, cara Como se fosse realmente Uma verdadeira faculdade É isso que rola, né? Trabalha e ensina muito Comparado ao que eu aprendi Na faculdade Que eu aprendi, sei lá 3 meses naquela empresa Quem se compara? Sim, sim Foi um aprendizado muito rápido Assim, porque a gente Era cobrado a um nível Que a gente não tava Tava longe, assim Os caras eram Vamos dizer assim É... Eu diria assim Como se fossem os melhores Jogadores daquela coisa Que era essa coisa De fazer foto com 3D Eles jogavam aquilo muito bem Faziam muito bem E a gente tava começando Então quando você entra Em choque com essa galera Você... Ou você não consegue Acompanhar Ou você tem que correr Bastante pra aprender Bastante E tem chance De você aprender muito rápido E é fértil, né? Você aprende muito Mas, Dani A gente também tá falando aqui Um pouquinho do nosso background Mas, se você quiser guiar um pouco aí Sim, sim Alguma pergunta a mais Eu tava... É, eu deixei rolar Porque eu gostei desse início Que vocês deram aí Da Platinum e tal Vocês voltaram bem no tempo aí Eu deixei rolar Que tava ficando bacana Beleza E agora? Hoje em dia Vocês estão ocupando Quais funções aí Dentro da Light Farm? Então É muito louco a fase Que a gente vive agora Imagino que o Newton Pense a mesma coisa Porque a gente faz Muita coisa, cara A gente é muito Nesse aspecto Megalomaníaco E agregadores A gente gosta de Produzir coisa nova E fazer a galera Que tá ao redor Produzir coisa nova também Isso meio que Gerou o ecossistema Mas eu diria que O title mesmo É que Nós somos diretores Da Light Sócio-diretores Da Light Farm E do Unhight School Show Basicamente E isso Nosso A gente Mas a gente tem Backgrounds de arte Muito fortes Então a gente tá muito Integrado Com o time todo Sabe? Num aspecto Muito grande Que a gente Domina Desde as áreas Mais base Da empresa Até as outras Tipo produção E tal Então você faz Um pouquinho de tudo A real é essa Ser diretor Eu acho que é Fazer um pouquinho De tudo E tentar Ajudar as pessoas A tirarem o melhor Delas Inclusive Aprender A gente aprende Bizarramente Sim Sim É E o que eu vejo Que é bacana Que eu acompanho No Instagram E no Facebook De vocês É que Por mais que vocês Sejam diretores Você faz Um pouco de tudo Como você acabou De definir aí Quando eu percebo Muito que vocês Ainda tem um foco De vocês Por exemplo O Rafa Eu tô ligado Que o background Dele é todo Voltado pro 3D Pro ZBrush E tal E eu vejo Ele ainda Fazendo trampo Ou seja Você não perder O teu foco Que é uma coisa Quando você tá Abrindo empresa É dois palitos Pra você perder O foco Porque Abrir empresa É complicado E o Rafa É meio que A gente é artista Que resolveu se meter A virar empresário E aí Se você Para de produzir Arte De algum jeito Você tá perdendo A sua essência De porque você Chegou ali Eu falo muito Isso pra galera No sentido de que Cara Por mais que você Esteja atolado De trampo Esse tipo de coisa Tenta produzir o seu Porque senão Você acaba cometendo O suicídio artístico Sabe Você pode estar Trampando com arte Todo dia O dia inteiro Fazendo 10 milhões De layouts Só que se você Não produz Um pouquinho Do teu trampo Você acaba se distanciando Da tua arte Isso é uma coisa Muito ruim Pra um artista Com certeza Óbvio que dá Pra entender Que a gente cansa Tu tá ali no computador O dia inteiro E tal É difícil chegar em casa E tá no ímpeto De fazer mais Mas se você salvar Um pouquinho Do seu tempo Pra isso Acho que é bem Recompensador Sim, sim Eu passei bastante Isso nesse ano Eu foquei muito Também na minha escola E acabei deixando As minhas artes Também Joguei um pouco De escanteio Que cara Tocar negócio Sozinho Vocês tão ligado Como é que é Graças a Deus Hoje em dia Que eu não tô Mais sozinho Mas é hardcore É hardcore É hardcore É hardcore E o Milton Eu tô ligado Que você curta mais O departamento Também de fotografia Né Milton É cara Eu comecei Com pós-produção Com comp De estilo Perdão aqui Que passou um carro Uma toca E hoje em dia Eu tô mexendo Com Com outras coisas Né Com foto Com Até Com direção De De cena Né De De filme Mesmo De poder fazer Captar O que O que se capta Na fotografia Captar no vídeo Também Bacana Também pra Poder deixar a gente Complementar O trabalho Do 3D Né Sim Porque você tem A parte de captura E você tem A parte de pós-produção E aí cada hora A captura pode ser Por fotografia Ou por 3D Ou você cria O arquivo base Né Como é Com o 3D puro E animação Sim E aí tem toda a parte De pós-produção E eu sinto que O Rafa Ele sempre ficou Nessa parte De produção Produção E eu fazia A pós-produção Dos 3Ds E das fotos Que eu recebia Sim Mas chegou um momento Que deu um incômodo E eu senti Que eu precisava Poder também Gerar o asset E aí foi quando Eu comecei a fotografar Que eu acho Que foi muito maneiro E agora Tá fazendo isso Pro vídeo É mais maneiro ainda Sensacional E você teve Sua primeira experiência Se eu não me engano Dirigindo o Snooze Você fez a direção completa Eu lembro lá na Ride Você comentando Detalhe por detalhe Foi hardcore Dirigir aquilo lá Né cara Não cara Foi um exercício Valendo Assim Eu tenho que fazer A abertura Do 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 One Ride 2 Né De 2019 Agora em setembro Sim Só que Nem o Cauêzinho Tava Tava disponível Nem o Rafa E eu senti Que eu poderia fazer Porque muito Do Do Que a gente queria fazer Era live action Então eu pensei Dá pra dirigir Pelo live action E depois O O 3D Entra E a gente Usou uma Dançarina De verdade Uma verdadeira Dançarina Então a gente tinha Uma referência Do que poderia ser Pra fazer no 3D Ainda assim Foi Um Mega desafio Não só na parte De Captura Como na parte De animação Também Pós produção Comp Eu sinto que a galera, assim, foi sem dúvida um exercício interessante pra eles. Mas a animação, assim, foi muito, foi quase, assim, um experimento pra gente. Porque a gente não sabia como é captar os movimentos. E nunca tinha trabalhado com mocap também, então foi meio que um projeto que, tipo, tá, o Milton fala do teste valendo pra gente, né, a gente sempre que tá tentando uma coisa nova que a gente nunca fez, eu acho que a maioria dos artistas de computação gráfica se identificam com isso, você aprende quando você tem que fazer. Então, por exemplo, cara, apareceu o projeto assim e tal, vambora. Só que pela experiência de trampo que você tem, pelas pessoas e as especialidades dela ao redor, você vai aprendendo e vai pegando vários atalhos nisso. Mas ainda assim tem várias surpresas ao longo do processo. Sim, é. Foi bem difícil, cara. A gente não sabia como é que ia fazer motion capture, a gente resolveu tentar fazer a gente mesmo. A gente meio que conseguiu, só que a gente passou da fase 1 do motion capture. Sim. Agora a gente tá pensando em pegar uma roupa melhor e enfim. E também porque você animar uma dançarina dançando é muito difícil. É, tipo, a pior parada possível, né? É, possivelmente a parada mais tensa, né? Porque os movimentos são extremamente orgânicos e a roupa não tem tantos pontos assim, né? A que a gente comprou era uma roupa barata. Sim, sim. Mas agora a gente sabe captar e aí quando a gente pegar uma roupa melhor a gente vai estar mais preparado pra captar motion capture. Agora a gente sabe fazer. Sim. É só uma questão do gear, de pegar o gear correto. A gente já tá pensando em pegar e isso pode tirar muita carga da animação, né? Sim. É, uma informação louca aqui no Snooze, a gente refez muito do trampo, assim. Usava a parte de motion capture como uma base de referência. Exatamente. E acaba animando muito na mão. E assim, foi meio que pra resolver o job, né? A gente sabe que não é o jeito mais específico ou melhor, é pra tirar o melhor resultado, mais otimizado. Mas aprendemos muito com o processo. E é isso aí. Vambora. Escrã, ADR, né? Esse projeto foi um experimento mesmo. Foi pra aprender muitas coisas novas que a gente nunca tinha feito. E essa é outra característica da LF também, né? Porque muitas vezes a gente... Quando a gente veio pro Brasil, a gente tava lá e falou assim, cara, e agora? O que vai rolar? Vamos abrir o nosso. E a gente veio, só que a gente tinha conhecimento relativamente raso do mercado. A gente sabia das agências, a gente sabia como é que funcionava, mas a gente não tava ali inserido. Então, a nossa estratégia, e meu time, depois, se eu estiver errado, foi basicamente produzir coisas que a gente curtia, que a gente achava que teria... ficaria maneiro, sabe? Apresentaria bem o nosso trabalho. E botou a pasta embaixo do braço, cara. E foi passando, sabe? Mostrando pra galera. E isso foi o nosso trabalho. Então, basicamente é isso, sabe? Produz, produz o que você acha que é maneiro, o que vai dar samba, o que você gostaria de fazer. E tenta mostrar pras pessoas que você pode fazer isso com elas. Eu acho que com essa aposta, a gente é assim metodicamente, sabe? A gente faz isso com tudo. Sim, sim. É, e o Miltinho comentou aí, né? Que eles foram... Vocês pegaram o level 1, né? De motion capture. Eu acho que vocês foram até pro level 2 ou 3, cara. Porque, na verdade, vocês pegaram o desafio com roupas mais largas, né? E ela tava com as mangas dobradas, tava com a calça dobrada, que é justamente pra não mostrar o corpo dela. Então, foi bem hardcore isso aí, cara. Não, é crazy. A gente é muito maluco, cara. A gente pega umas situações meio grandes e cabeludas de resolver. Mas quando você vai resolvendo, você vai ficando mais ambicioso. Sim, sim. Então, eu acho que... A barra vai subindo, sabe? Sim. A ambição é uma parada sensacional de temperar na vida. É, a gente é bem ambicioso também, eu acho. Nesse aspecto. Ah, mas tem que ser, né, cara? Você pensa assim, cara, eu acho que dá pra fazer. E o único jeito de provar é tentando. Lógico. E tem chance de não rolar. Lógico. Só que é maneiro, assim. Por exemplo, esse foi um projeto que a gente investiu muita grana pra ali acontecer. Foi o projeto mais caro autoral que a gente já investiu. Então, a gente pagou, a gente investiu mesmo nesse aprendizado nosso. Porque a gente aprendeu em múltiplas áreas. É como se a gente tivesse estressado todos os times ao limite acima de tudo que eles já tinham feito antes. Então, é uma situação desconfortável. Mas que é tipo isso. É um teste. Será que eu consigo pular dali até ali? E aí você, no dia primeiro, você vê claramente você pulando lindamente de um ponto ao outro. É óbvio que quando você pega pra fazer, você chega em algum momento e você se pergunta por que eu entrei nessa. Mas depois que você entrega, independente se ficou exatamente como você sonhou ou não, porque sempre, quando a gente sonha, é melhor do que quando sai. Geralmente é melhor. Raramente você se surpreende ao ponto e você fala caramba, ficou melhor do que eu achei que ia ser. Geralmente a sua mente consegue até o último limite. E a técnica, a tecnologia tá sempre tentando alcançar a sua imaginação, né? Que é infinita. Sim. Mas quando a gente entregou, é óbvio que tem mil coisas que eu acho que poderiam ser melhor, mas, cara, só de ter conseguido entregar foi um feito. Maravilhoso já. Isso é uma parada que, pô, ele foi, tem toda a sua importância, né? Esse job tinha um briefing, ele era a abertura da conferência desse ano. Só que ele também não era um job de cliente, né? A gente, eu tô falando que a gente é maluco, que a gente faz e tal, mas a gente também vai muito na boa. Se fosse um job real, a gente daria mais calçado, entendeu? Eu falo real, é como se tivesse alguém pagando, sabe? Não é um job autoral seu. Você teria muito mais cuidado, porque aí você tem outras questões ao longo do processo e tudo mais. Acho que o job autoral é um bom exercício pra você evoluir, e aí quando você evolui, você presta aquilo como serviço, porque aí você já tá preparado. Exato. É uma ótima coisa pra você explorar novos serviços, né? Você fala, pô, se eu faço isso, eu queria fazer aquilo. Vai lá, tenta, estuda, faz, e entrega como serviço. A diferença da gente é que a gente já tá tão confiante que a gente entrega o exercício, que aí a gente se desafiou a entregar uma coisa muito além do que a gente era capaz na época, mas que se a gente conseguisse, ia também colocar a gente a frente, né? É como se você aprendesse muita coisa muito rápido. Sim, sim. Sensacional. Eu tô aqui com o site aberto de vocês, eu vou rodar aqui pra galera, pra quem de repente, se tem alguém de repente que tá acompanhando a live e não conhece, eu vou colocar aqui direto do site deles. Então, pessoal, lightfarmbrasil.com, pode falar. No Behance tem o Radio Edit. Se você botar Snuze, Snuze Lightfarm e Behance, ou só Snuze e Behance? Eu achei pelo site, não serve esse? É que eu acho que no site, o legal do Behance é que ele corta, ele é um Radio Edit, então ele corta direto pra parte dos efeitos. Eu acho que no site a gente ainda não botou isso. Tá, peraí. Ali é o completo, é muito longo. Não, aqui, ó. É um de 3 minutos. Ah, entendi. Ah, se quiser passar, é isso. Ah, só, talvez, mas vai ter a introdução. Ah, tá, entendi. 2 minutos e 42. Tem muitas coisas, assim, tem os assets e tal, tem bastante desenvolvimento. Show. Achou o range, achei, achei, achei. Vou passar aqui pra o... Vamo lá. Cadê? Vem a galera vendo aí? Quantas pessoas tem na live? Eu não consigo ver. Tem... Por enquanto tem 12. Tem quanta? Tem 12. Então, vai, aproveita que tem pouca gente, cara. Se quiserem mandar perguntas, a gente tá conversando aqui pra galera. Vai passar o vídeo agora? Toca aí. Tô tocando aqui rapidinho, só pro pessoal ver. Que é longo, né? Mas, cara, convido totalmente, assim, a galera a visitar a página da LF, dar uma olhada nos trabalhos também. Tem bastante coisa lá. Eu tô achando engraçado que tem gente aqui que tá vendo. A live tá numa aula. E o cara tá com o fonezinho de ouvido, o fonezinho de ouvido ouvindo a live, né? Sensacional, cara. Nossa. E o trampo pra recortar no corpo do vídeo, cara? Qual que foi o... Qual que foi a técnica que vocês usaram? Vários shots foram comp, né? Então, você... Rotoscopia, cara. Rotoscopia total. Como assim? recortar o quê? O corpo do... O corpo da moça que tá dançando. Tipo assim, é que em alguns ouquos shots você apagou coisa e ali nesse a gente recortou, mas a grande e vasta maioria é tudo CG. A gente nunca recortou. A gente... Ou isso... Não, mas o que ele acho que recortou é tipo tirar a parte da pele da pessoa. A pele dela. não, mas você tá... Mas assim, a maior parte do vídeo foi feita em 3D e é uma simulação de uma dançarina 3D que tá, obviamente, sem o fundo, sem a dançarina, né? Tá, então ela foi inserida no vídeo. É, foi um processo. de uma dançarina simulada 3D. Ah, tá. Esse take, por exemplo, um... São poucos. Tem, eu acho que, dois takes no vídeo que a gente achou melhor. Esse aí, por exemplo, não foi 3D. Pouquíssimos shots a gente apagou, vamos dizer assim, a pele dela. Porque era muito difícil. Imagina se você apaga, sei lá, o pescoço, você vai ter que fazer a parte de dentro. Nesse caso, um catáculo aberto, uma camisa folgada. Era muita coisa pra você... rotoscopar, né? Pra você limpar e simular o que teria atrás. Então, por isso que a gente preferiu simular em 3D, até porque era um exercício mais interessante. Sim, sim. E poucos, poucos shots mesmo a gente apagou, né? A menina. E pra isso, a gente não precisou recortar. A gente realmente é que nem um cone stamp de vídeo, assim. Você vai apagando. E a Ana mandou muito bem nisso. Ela... Nossa, ficou maravilhoso, cara. É, tudo isso que... Perdão. Tudo isso que você tá vendo é 3D. Não tem... A gente filmou a dança... Essa é foto, essa é 3D. A gente filmou a dançarina em... Eu não sei se o que eu tô falando tá sincronizado. Não tá, não tá. Eu tô olhando provavelmente não. Não. Não tá. Tchau. 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 Obrigado.